Olha o que eles estão cochichando. O que eles estão cochichando aqui? Olha, ele tá ali, ó. O nosso horário é nove e meia. Até nove e meia eles estão em cima do que eu sou. Eles estão preocupados com a fisioterapia. É nove e meia a fisioterapia. É nove e meia. Nove e meia. E agora é nove e meia. E ele já quer ir, já. Já tem um barro de porada, né? Sim. Ah, tá aqui. Você é pontual, né? Você é pontual, hein, meu carregão? Você tem o número do Skyway? Tenho. O que você tá fazendo aí de gostoso? Bom dia, vovó. Bom dia, hein? Bom dia. Safado, você é vergonha. Não sei. Meu, ontem. Satisfanda. Nem satisfanda. Nem satisfanda. Sério que você tá dando para o Luiz Carlos? Fala que o... Mas fala que é ele que vai ligar. Hã? Ele que vai ligar, não é eu. Então, liga para o Luiz Carlos. Fala que o... O Andaime, o Maurício vai usar ele hoje. Amanhã, às sete horas, tá aqui. Tá bom. Então, liga. Beleza. Alô, Luiz Carlos? Tudo bem? Beleza. O vô pediu para avisar que o Andaime vai ser usado hoje. Mas amanhã já está aqui de exposição. Certo? Às sete horas. Fechou. Fica com Deus. Tchau, tchau. Tá feito. Já ligou? Tá feito. É do mesmo. Hã? Liguei aí. Liguei. Liguei. Quem não quer dar o número para você? Não, eu não tenho. Então, olha, 35, 012, 72, 759, 45. Ah, esses dois. Esses dois, gente. Aê. Sete e quarenta e dois. Tem que pôr essa chave lá, que é para a Natália. Olha aí. Sete e quarenta e dois, zero, cinco. Vai lá. Abre o portão da Natália. Dezessete e dezenove. Abre o portão da Natália. Sete e vinte e oito. Pera aí. Aqui abre qual é a porta? Não sei, ura. Não sei. Qual é que é essa chave aqui? De quem que é essa chave? Do carro da Natália. Do carro da Natália. É com ele que vai? Vai. Hã? Vai. É com ele? É para abrir o portão da Natália, infeliz gente. É para abrir o portão da Natália. Essa chave aqui é lá do portão da Natália? Ai, daqui, Anésio. Daqui, por favor, daqui. Daqui. É assim ali, caralho. É pé de chumbo? Pera aí. Ele vai cair de frigideira? Ai, meu Deus. Caralho, até o carro lá fora, por que que vai querer outro? Olha lá, olha lá. Ah, você quer ir sozinha. Olha o nosso carrão lá. Dá, olha lá. Olha lá. Olha lá. Ela quer ir sozinha. Quer ir sozinha. Ai, meu Deus. Mas não vai com aquele ali? Vai, vai com aquele ali. Por que ela está descolando aquele ali? Eu não sei, vô. O que que está acontecendo? Ah, acho que ela ligou para a Natália. É. E a Natália vem pegar aí a chave e o cadeado. Isso. Você não quer adivinhar tudo, que você nunca adivinha, não. Vem. Vem. Pé de chumbo? Olha lá, olha lá. Vai botar lá. Fala assim, vela. Pé de chumbo? É, pé de chumbo. Carcanhar? Carcanhar de frigideira. E o macaco é dezessete. E o macaco é dezessete. Olha, avisa ela que nós estamos prontos. Estamos prontos. Avisa ela. Estamos prontos. Vamos ver se ela vai querer ir agora. Vamos ver se ela vai querer ir agora. Gente, estamos indo para a fisioterapia. Ajeitar aqui para o vô e para a vó. Oh, coisa boa. E o presente do Dia dos Pais está aqui, ó. Nesse site. Loja Torcida Campeã. Os artigos esportivos que você... Vai, vai. Vai, vai. Vai de a pé, viu, Caio? Vai. Vai de a pé. Não te rachar a cabeça, não te rachar a cabeça. Não te rachar a cabeça, não te rachar a cabeça. Ai, meu Deus. Ai, cara, esses dois.